Olá pessoal, eu sou a pastora Vanessa e eu sou o pastor Dudu e a gente está começando mais um DR com um tema muito legal para você hoje, relacionamento com os pais. Fique ligadinho que tem muita dica legal para você. Oi gente, mais um DR para você e hoje a gente trouxe um tema muito interessante para os nossos relacionamentos e para a nossa vida, relacionamento com os pais. É interessante e desafiador, né? Verdade, verdade, porque a gente já falou aqui em um DR sobre relacionamento com o sogro e com a sogra, mas relacionamento com os pais é diferente, eu não estou falando do pai do outro, eu estou falando dos meus pais e você já parou para pensar aí como é o relacionamento entre você e seus pais, o que isso interfere na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu casamento, né? A palavra de Deus lá em Êxodo 20, versículo 12, diz assim que a gente deve honrar os nossos pais e a gente deve honrar para que a gente tenha uma vida longa e abençoada aqui nessa terra. Então é um mandamento com promessa, né? E a gente tem que refletir muito, né? Enquanto a gente é solteiro, a gente deve obediência, total obediência aos nossos pais. E eu lembro que quando eu namorava com a Vanessa, minha mãe falava assim, ó, olha como essa menina trata os pais dela. Isso, meus pais falavam a mesma coisa comigo, olha como esse menino trata os pais dele. Porque isso aí vai revelar muito de quem a gente é, né? A maneira que a gente se porta diante dos nossos pais revela quem a gente é. Verdade, verdade. Então às vezes você é bonitinho, educado com todo mundo. Na frente dos outros, mas dentro de casa. Mas com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu responsável, né? Você trata mal, né? Você não trata bem. Então todo mundo agride, ela espoca todo mundo, quebra tudo. Ela foi jogar uma pele, jogou um marido, ela tinha que se lascar na cabeça dela. E aí às vezes você não pensa nisso, né? Nisso que a Bíblia fala. A gente deve honrar os nossos pais, né? Não é um pai que seja legal. A gente que é pastor recebe muita gente lá, falando assim, ô pastor, pastora, meu pai não deixou fazer tal coisa, mas ele não é crente. Ou então ela fala assim, eu quero namorar com o fulano de tal, mas meu pai não deixou. Mas pai, a gente se conhece há pouco tempo, só que tem uma afinidade muito grande, Dudu vive aqui em casa. Mas o melhor juiz é o tempo, é esperar, deixa o tempo passar, não vamos falar mais nisso, já tá certo e decidida. Você não pode namorar agora, você sabe disso. É, mas meu pai, ele não é crente, ele não tem nada com Deus, eu devo obedecer? Isso é lógico, gente, você deve obedecer seus pais, que a Bíblia não fala assim, honra teu pai e tua mãe que são legais. Que são cristãos. Honra teu pai e sua mãe que são cristãos. Não, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, ponto. Então eles só precisam ser seu pai e sua mãe pra você honrar e obedecer, né? Enquanto você ainda faz parte dessa família, né? Você é solteiro, faz parte dessa família nuclear, você deve obediência, porque eles são a autoridade máxima na sua vida. A partir do momento que você casa, você deixa de fazer parte daquela família nuclear, né? Você forma uma outra família nuclear e aí você deve não só, né, obediência, né? Mas o marido, a esposa, a esposa ao marido e os dois juntos eles vão estar ali construindo uma nova vida. Com todo respeito. Uma nova família, com todo respeito e honra aos pais, mas não obediência mais, né? Isso depois que casa. Agora é uma nova família, então o que a gente precisa trazer pra dentro desse novo relacionamento são as experiências que a gente teve com esses pais. E o problema é que muitas vezes essa experiência não foi boa, né? Foi um pai que abandonou, uma mãe que deixou, ou então nem teve contato com os pais, foi criado por um tio, por uma avó, por um parente. Então, gente, é muito sutil, mas é muito influenciador na nossa vida o papel dos pais na nossa vida. A caminhada que a gente teve com os nossos pais reflete muito durante toda a nossa vida, em várias áreas e principalmente no relacionamento. E muito peso sobre como a gente se porta diante das autoridades, das pessoas que são... Tem pessoas que não se submetem a ninguém, sabe por quê? Porque nunca tiveram um pai pra disciplinar, pra orientar. Só aqui é que você vai ver e nenhuma outra televisão é um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. Veja bem! Então, as pessoas não aprendem o que é... As crianças hoje, eu estava... Vou abrir aqui meu coração. Eu estava no encontro de família e eu vi lá, minha família tem muitos meninos, né? Uma confusão de menino. E na hora do almoço, né? A hora que a gente reúne na mesa pra sentar, pra comer, eu vi que os meninos ocuparam todos os lugares na mesa e eu fiquei olhando praquilo ali. E eu falei, não, bati a mão na mesa e falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Sabe por quê? Porque eu cresci aprendendo, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que quando um adulto está na mesa, a gente tem que levantar pra ele sentar, né? Quando chega um adulto, você fica em pé e cumprimenta. Principalmente nosso pai e nossa mãe, né? A gente foi criado desse jeito. Esses meninos de hoje, eles estão passando por cima de qualquer autoridade que existe. Eles têm a prioridade, eles têm a honra na mesa, né? E não os pais, né? Eles viraram o centro de tudo. Então, casal perde contato porque o filho é o centro de tudo. Então, gente, é muito sério. A gente tem que trazer pra dentro da nossa casa, pra nossa mesa, o respeito e a autoridade que foi passado pra gente pelos nossos pais. Nas coisas simples, no dia a dia. No dia a dia. Por isso que a mesa é tão importante, que é na mesa que o pai e a mãe instruem o filho. É na mesa que existe essa troca, né? A família da Vanessa foi muito acostumada com a mesa e a minha não. Então, quando eu chego assim, juntamos a nossa família, foi tudo novo. Então, eu até estranho hoje quando a gente não tá numa mesa sentado compartilhando as coisas. E aí, gente, pra vocês pensarem nesse relacionamento com os pais, tem duas fases aí que você que tá nos assistindo, tá em uma dessas duas fases, né? Ou você é solteiro e você deve honra e obediência aos seus pais. Ou você é casado e você deve honra aos seus pais, né? Não mais obediência, mas honra. E aí, quando você é casado, você tem que se desprender emocionalmente dos seus pais. Tem muitas pessoas que, enquanto casados, não se desprenderam emocionalmente dos pais. Olha aí, ó. Quem quer se esconder ali, ó, pai junto? Seu pai não pode te levar pra viagem não, filha. Toda vez é isso, gente. É um escândalo. São dependentes, às vezes, emocionalmente, financeiramente. Baseiam a vida em função da ajuda dos pais, né? Isso não pode acontecer. E aí, ficam sempre devendo alguma coisa pros pais. Isso gera esse incômodo da outra parte. Porque pro filho depender do pai é uma coisa, mas e pro outro? É. O pro outro depender do pai do outro é complicado. E aí, às vezes, tem o filho, né? O casal se casa, aí tem o filho e vai colocar o filho pros pais, pros avós criarem, né? Então, isso é muito sério, gente. A gente tem que pensar muito no nosso relacionamento com os nossos pais, porque isso vai impactar diretamente o nosso relacionamento como casal. É, e tem casal que eu percebo que até a mãe, por exemplo, o casal briga dentro de casa e a mulher ou o homem leva aquele assunto pra casa dos pais. E sabe o que acontece? Os pais não vão ficar contra a filha deles, vão ficar contra o cara. Então, você levou um problema que não precisava chegar no ouvido deles pra eles. Eles vão tomar sempre partido disso. Então, a gente tem que ter esse relacionamento com sabedoria, né? Pai e mãe, eles são uma bênção, mas tudo tem que ter um limite. Tem que ter um limite. A gente tem que estabelecer limite, não é porque a gente não ama, não gosta. É porque agora a gente tem que aprender a lidar com as nossas situações pra desenvolver as nossas experiências. Casamento é uma nova família desenvolvendo suas experiências. Não é viver das experiências que seus pais tiveram. É, verdade. Se você, nesse DR, identificou algum problema que você tem ou tenha tido com seus pais e isso acaba impactando na sua vida, que você possa procurar ajuda, né? Pra resolver essas questões e pra você ter uma vida que honra o Senhor, principalmente, com o relacionamento abençoado que você tem com seus pais. É, e você, pai, que tá ouvindo a gente aqui também, eu vou deixar um recado pra você. Deixe os seus filhos viverem a vida deles. Deixe eles sonharem com os sonhos deles. Os casados, os que estão debaixo de você, você é responsável por eles ainda. Mas aqueles que casaram, eles precisam andar sozinhos pra eles aprenderem. Então, abençoa a vida deles, né? A palavra de Deus fala que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Quando o arqueiro lança a flecha, ele só mira pro alvo e deixa a flecha aí, né? Então, pensa nisso, né? Deixe seus filhos seguirem o rumo que eles têm que seguir. Abençoa a vida deles, né? Não amaldiçoa, não. Põe a mão na cabeça deles, todo dia, durante a noite, enquanto eles estão na casa de vocês. Abençoa. Depois, continue orando por eles pra que Deus continue essa jornada na vida deles. Amém, gente! O DR de hoje fica por aqui. A gente te espera no próximo com mais dica legal sobre relacionamento pra você. É isso aí, beijão! Beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho